Vejo homens que amam plataformas Homens que amam os aplausos Homens que querem abraçar o orgulho Esquecem do coração de Deus O Senhor está chamando por alguém que tenha coragem de ser diferente O Senhor está procurando uma mulher, um homem que tenha coragem de ser diferente Uma mulher, um homem que tenha coragem de romper com todas essas coisas Uma mulher, um homem que tenha coragem de romper com essa religião Com esse negócio que tenha entrado dentro da igreja do Senhor Será que existe alguém aqui que tenha coragem? Será que tem alguém que tenha coragem de entregar os seus sonhos ao Senhor? Será que tem alguém que tenha coragem de romper com a plataforma e ir lá pra favela? Será que tem alguém que tenha coragem de romper com apego aos microfones e as grandes plataformas E sair pras favelas? E sair pra África? E sair pra Índia? Será que Deus vai ter que escolher outra geração? Porque a nossa está se prostituindo com os aplausos e com as plataformas Será que o Senhor vai ter que escolher outra geração? Porque a nossa já está contaminada Ou será que ainda existe alguém aqui Que não se dobra essas coisas? Ou será que ainda existe alguém que tenha coragem de romper com os seus sonhos? Eu sei Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Senhor Jesus, eu quero uma aliança contigo Eu quero viver uma vida diferente Sabe, alguns anos atrás as pessoas sonhavam com as cadeiras vermelhas das plataformas Hoje as pessoas sonham com os microfones e com um CDzinho gravado Virou símbolo de status espiritual Você ter um CD gravado Virou símbolo de status espiritual Você ser um ministro de louvor Mas eu quero te dizer uma coisa Nos céus O que dá status e hip-hop Não é isso Mas o que dá hip-hop nos céus São lágrimas de arrependimento O que dá hip-hop no céu São adoradores desesperados O que dá hip-hop no céu É alguém que é desesperado Por Deus e pelas nações Arrependimento